Então vamos mostrar como começar a montagem de duas peças que são abertas embaixo, como uma meia começada pelo cano, um par de luvas, duas mangas, para você trabalhar as duas circularmente na mesma agulha ao mesmo tempo. Então vamos começando a montar os pontos da primeira coisa, eu monto os pontos sempre com as duas agulhas juntas para ter uma montagem mais elástica, para não correr o risco de ter uma montagem muito apertada. Eu vou montar metade dos pontos necessários, seis, sete, oito, nove, dez, digamos. Eu vou pôr um marcador aqui, depois esse marcador vai ser removido, por enquanto ele vai nos ajudar. Agora, monto o restante dos pontos necessários da primeira peça. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora eu vou pegar o fio da outra peça, montar os pontos do outro fio, que aqui nós usamos outra cor para facilitar a visualização. No seu caso, provavelmente você vai usar um fio igual. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Colocamos um marcador, um marcador e montamos mais dez pontos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí eu tiro uma das agulhas de dentro, ó, a montagem está aqui normal. Passamos essa montagem para o meio do fio. Opa, meio do fio. Estão aqui os dois. Nós vamos fazer agora os dois laços mágicos. Para isso, os marcadores. A gente puxa aqui, temos um laço mágico desse lado. E agora, puxamos aqui o laço mágico do outro lado. Vamos ver a configuração. Vejam aqui. Agora nós observamos. Esse aqui, o verde, o fio sai do... O fio do novelo sai do nylon da agulha. Estão vendo aqui? Aqui. E aqui, o fio do novelo está saindo da agulha. Então, nós temos que começar a trabalhar por esse aqui. Porque nós queremos fechar o círculo. Para isso, o fio que vem do nylon tem que ser usado para trabalhar esses pontos. Então, a gente tem que girar... E preparar a nossa agulha para começar a trabalhar por esse. Cujo fio está saindo aqui do nylon. Tomamos cuidado de não torcer os pontos. Vejam. Aqui. Não estão torcidos. Estão bem certinhos. Certo? Pegamos o fio do trabalho. E começamos a tricotar. Então, o fio saindo do nylon da agulha. E nós vamos começar pelo primeiro ponto que está na agulha. Então, está lá. Chegamos aqui. Podemos tirar esse marcador. Ele só serviu para nos ajudar a dividir o laço mágico. Puxamos o fio aqui de baixo. Giramos o trabalho. Enfiamos a agulha de volta no lugar. Para podermos, então, tricotar o outro lado. Da nossa peça. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Não se assustem com esse fio comprido que vai ficar aqui no meio. Porque isso aqui depois é fácil de eliminar no arremate final. Quando você for da fim a essa ponta inicial do trabalho aqui. Tá? Não se assustem com isso aqui. Com esse espaço. Isso não é nada de mais. Depois a gente no arremate resolve. E agora, vamos trabalhar o nosso outro, a outra peça. Vemos que se não está torcida. Aqui não está torcida. Pegamos, então, o fio do trabalho. E vamos tricotar. Vamos tricotar. Vamos tricotar a nossa outra peça. E vamos tricotar. Puxamos a agulha. Ajeitamos aqui para poder continuar a tricotar. E então, terminamos a nossa carreira. Fizemos as duas voltas nas duas peças. Observem que quando a gente trabalha assim, em peças abertas, o início da carreira fica entre as duas peças. Vejam só, aqui, aqui, começa a carreira, a carreira começa aqui no meio, quando aqui no meio, aqui, quando as duas agulhas estão no meio do trabalho. E como é que a gente vai saber qual delas é o começo? Que o começo é aqui e não aqui. A gente pega um marcador e prendemos aqui. Pronto. Então, nós sabemos. Quando nós encontrarmos o marcador, estamos começando a carreira na peça de cá. Então, vamos, vamos, terminamos a carreira nessa peça. E aqui, fazemos depois a carreira nessa peça. Encontramos o alfinete de novo, terminamos uma carreira completa nas duas peças. E aí, é só ir trabalhando até a peça ficar do tamanho desejado.